Agora acho que vai em geral, vamos ver Salve, salve geral, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje o vídeo vai ser jogando Sniper 3D Assassin Acho que é assim que fala esse nome doido aí É um jogo de sniper galera, espero que vocês gostem Deixe um comentário se gostou ou não E para quem não é inscrito se inscreve no canal Deixe o like, ative o sininho para receber as notificações Beleza? E pode comentar aí alguns jogos diferentes que vocês querem que eu traga para o canal Eu tento fazer um vídeo por dia, mas não é sempre todo dia que eu consigo fazer Por motivo do meu trabalho E às vezes eu chego tarde, então às vezes eu não consigo fazer Mas vou tentar trazer para vocês um vídeo por dia Ou de jogo ou na rua Na rua é mais final de semana Mas espero que vocês acompanhem aí e curtem esse jogo E que é a primeira vez que eu vou estar jogando também Para a minha novidade Eu nem entrei nele ainda Nem sei como que eu, por onde eu começo Mas vocês vão acompanhar aí, roda a vinheta Bora lá Vamos direto para jogar aqui, para ver o que a gente arruma aqui Aqui está pedindo o que geral Primeira morte, mate o traidor Acabamos de descobrir que o senhor fofoca vem agindo como agente duplo Elimine-o antes que ele conte nossos maiores segredos Iniciar missão Olha aqui, arraste para mirar Já estou apanhando aqui Ele é seu alvo Eu entendi pessoal Mas Ah tá Acho que vai 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 Nossa Vamos aplaudir Deu bom, deu bom Bom trabalho Você foi muito bem No seu primeiro assassinato A primeira aí Foi bem sucedida E ó O tiro foi ótimo Vamos para a segunda O encontro Mate o homem com a jaqueta vermelha Descobrimos que este homem Com a jaqueta vermelha Foi responsável pelo massacre na pizzaria no ano passado Nós decidimos assegurar que ele nunca mais faça isso de novo Também concordo Também concordo Pessoal, lembrando que é só um jogo Não estou incentivando a violência A jaqueta vermelha Cadê esse camarada? Por que ele está com o cabelo igual o meu? Está loirão Acho que vou errar O Loco Caraca moleque Foi dentro do ouvido do camarada mano Subi de nível Subi de nível Parabéns Salvamos, salvamos Receber com recompensa E vem o próximo Pega o ladrão Mate o criminoso que está fugindo Um turista teve a mochila roubada próximo na esquina Não deixe o criminoso Não deixe o criminoso fugir com o dinheiro e os documentos dele Iniciar missão Eu não sei por que eu falo Eu penso falar em sessão em geral Ah cara, ele está correndo mano Mata, mata, mata Acho que vai pegar na barriga Acho que vai pegar na barriga Valeu? Valeu, impressionante você tem potencial Tamo junto aí geral Próximo, próximo É isso ai geral Comprei meu primeiro rifler E vamos pra Continuar as missões aqui Vamos ver o que vai dar Mate o atirador Acabamos de confirmar a posição do atirador Que ele está disparando Lateralmente em inocentes Elimine-o antes que ele faça a outra vitima Vamo lá, vamo lá galera Vamos até esse camarada ai Cadê esse filho do cabronco? Tem que achar, tem que achar ali Aqui, aqui vem aqui Acho que vai na barriga Até esse Deu bom, deu bom, pegou no ombro mas... Tamo junto, mais um Criminoso procurado Criminoso procurado, mate o capanga Só vamo, só vamo galera Vamo localizar ele aqui Onde que ta esse maluco velho? Onde que ta esse maluco velho? Tem uma mulher andando E agora? Fudeu Caramba, não sei quem que é Vai ter esse maluco aqui? Que é né? Que tava na foto né pessoal? Acho que vai na cabeça ai Assim... Mais um... Menos um, mais um Sei lá... Menos um... Bandido ai... Na sociedade Mais um ponto pra mim Mate o capanga Mate o capanga Lembrando geral que é a primeira vez que eu jogo Então não tem os macetes ainda Tô testando o jogo hoje Pra quem quiser testar No solar ai O meu solar é o Moto G6 Plus Tá rodando legal, tá? Tá liso aqui, tá lindo Você é burro cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso ai que você disse é tudo burrice Fiquei ai falando Missão incompleta Capanga escapou Bora vai Vou baixar ele aqui Cadê esse doido mano? Aqui ó Errou Errei mano Olha ele lá, vai lá, solta ai Eu quero Mano Bugou aqui velho Ah Dessa vez ele não vai escapar Vamos ver se tem mais uma chance aqui pessoal Eu não sei Mais uma chance Vem cá, vem cá camarada Vem cá que você vai achar o teu agora Cabeça, cabeça esse hein Headshot que fala né Headshot Acho que é assim que fala Mate três bandidos, depois de armas o senhor já estava próximo, pensávamos nele, muito protegido pelos seus capó, mate todos eles sem ser avistado, vai ser meio difícil que meu rifle está sem silencioso, mas vamos tentar. O LUCO, o que foi? Mil anos depois, boa, segundo também, já vestiu o paletó de madeira. Isso aqui eu vou dar logo na, na nuca dele, viu, hein? Ha, nem quer ser na nuca? Tô ficando como, hein? Tô ficando craque já aqui, ó. Ó mais um, mais um, né, pessoal? Mais um. Pro vídeo não ficar muito grande também, né? Ó mais um. Não consigo finalizar com chave de ouro, isso. Salve a refém. Ó, tá cheio de polícia ali. Neutralize o sequestrador. A senhora Anitta está sendo mantida refém, fora da... Olha, mano, será que é isso? E os policiais parecem muito assustados. Para atirar. Salve a vida dela. Senhor, senhor, vamos lá. Vixe, o cara tá lá atrás, tá como, hein? Tá com a arma na cabeça da... Da refém ali, galera. Vai, vai ser na testa isso. Dá uma desconta aí, galera. É a primeira vez, né? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, companheira, você não vai escapar de mim agora, não. Errou, não. Tá com a arma aí na testa. Agora acho que vai, hein, geral... Tchuuu... Tchuuu... Receber recompensa. É isso aí, geral. Esse foi o vídeo jogando, testando esse jogo de sniper aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem, acho que duas falhas ali, né? Tá me perdendo o criminoso ali, mas o restante saiu legal. Você que tem inscrito já, muito obrigado por fortalecer o canal, por acompanhar, continua acompanhando. Comente aí nos vídeos, se tá legal, se não tá algum jogo diferente que vocês querem. Quem mais inscrito se inscreve, pessoal, ativa o sininho pra receber as notificações, beleza? Deixa aquele like maroto, galera. Atingindo os 100 inscritos do canal, vou cumprir o desafio do meu fiote, o Ronald, que propôs pra mim, que é fazer o risquinho aqui na sobrancelha aqui, galera. Agora que atingiu os 100 inscritos. Já atingi a marca de 70 e alguma coisa ali já. Tá quase lá. Quando chegar, pode ter certeza que eu vou cumprir. Vou filmar, vou fazer a gravação no dia lá e vou postar no canal pra vocês. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Kits pra banheiro. Olha essa suculenta artificial. As velas. Gente, eu tenho uma velinha dessa, aromatizada. Ela é maravilhosa. O cheiro é sensacional. Bandeja.